Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é um grande privilégio e uma grande honra quando chega essa hora para a nossa conversa. Sempre estamos meditando ao redor da Palavra, ao redor da mensagem de Malaquias capítulo 4. A mensagem de Malaquias capítulo 4, ela tem o poder para converter o coração dos filhos à fé dos pais apostólicos. Não somente isso, ela veio para abrir os mistérios da Palavra, para revelar, veja, os mistérios que estavam na parte de trás da mente dele, para trazer as profecias, as promessas para esse dia, que era para soltar, desatar aqueles nomes que estavam presos dentro do livro da vida do Cordeiro. Estavam selados com os sete selos, mas deveriam ser soltos nos dias da voz de Apocalipse 10.7. E a mensagem do Mobrana, ela não é apenas para abrir os mistérios, ela é também a luz do entardecer. A luz é Cristo manifestado aqui no Templo do Fim para trazer as sementes que estavam predestinadas para esta hora. Aqueles filhos que estavam na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. Por isso foram sete vozes, sete lâmpadas, sete olhos, sete trovões, sete espíritos, para manifestar os atributos que estavam na mente de Deus. Os filhos pré-ordenados que deveriam ser manifestados. Veja, e Deus não poderia ou não podia ter companheirismo com eles até que esses filhos se tornassem carna. Por isso que Deus fez a terra, para tirar da terra os nossos corpos, para que nós pudéssemos estar aqui, veja, em carne humana, para que Deus pudesse ter comunhão com a sua igreja. Por isso a palavra se tornou carne na pessoa de Jesus. Da mesma forma nós, por nossa vez, nós também estávamos em seus pensamentos. Veja, e nós teríamos que ser manifestados. Por isso foram sete espíritos, porque Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Quando lemos lá sete espíritos, significa que a palavra que estava na mente de Deus, veja, se tornou, veja, vida manifestada, materializada, a palavra falada. Porque se Deus fez o mundo pela palavra falada, também ele tinha espíritos ministradores para servir a favor daqueles que haveriam de ser salvos. E ele envia esses sete espíritos durante sete eras da igreja, sete sábados, veja, para manifestar essas sementes que estavam na mente dele. Foram sete dias, sete eras. Veja, dentro desta era havia, para cada era houve uma voz. Esta voz era a palavra falada para tirar para fora os atributos que estavam na mente de Deus, que era a palavra. E esta palavra tornou-se carne. Veja, na pessoa dos eleitos, dos predestinados, dos preordenados, que foram chamados por Deus para estarem aqui sobre a terra, para manifestar os atributos. Veja, os filhos que estavam na mente de Deus. Veja, por isso Jesus morre no Calvário, por cada uma destas, desses eleitos, por cada uma destas pessoas, desses atributos. Ele paga o preço por cada um destes filhos preordenados. Veja, ele cumpre toda a lei para redimir esses que são chamados, predestinados e preordenados por Deus, desde antes da fundação do mundo. E quando termina os sete sábados, veja, os sábados falam da velha criação, falam da lei, veja, representativamente. Veja, então, agora a igreja, ela sai, ela termina a era da Odisseia e ela é chamada através de uma santa convocação. Veja, ela é santa, veja, porque são para os preordenados, que são justificados e santificados. Veja, convocados, porque eles são chamados, eles estavam na mente de Deus, eles são preordenados, e são chamados a esse outro dia, chamado de oitavo dia, de uma santa convocação, para entrar a eternidade, no lugar mais profundo. Veja, representado pelo Santíssimo, pelo santo lugar. Que coisa tremenda. Lá nesse Santíssimo, só poderia ser chamado a pessoa preordenada. Veja, o sumo sacerdote, um tipo de Cristo. Veja, por isso, Paulo escreve aos Efésios e diz, aos santos e fiéis que estão em Cristo. Sendo Jesus o sumo sacerdote. Veja, nós estávamos nele. Veja, e quando ele subiu ao céu, veja, e se assentou, veja, lá dentro dele, há uma representação para cada um de nós. Por isso, a Bíblia fala que nós estamos assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Como é que entramos ali? Pelo poderoso batismo com o Espírito Santo. Isso nos põe no corpo místico do Senhor Jesus. Agora veja, lá atrás, Arão, veja, o sumo sacerdote, primeiro ele tinha que ser lavado pelo profeta, depois, vestido pelo profeta, antes de entrar nesse lugar secreto, chamado o Santo dos Santos, que representa a eternidade. Lá atrás desse lugar estava o maná escondido, lá estava a vara de Arão que havia reverdecido, lá estava o sangue, o sangue fala, o sangue salva, o sangue santifica, e o sangue nos mantém santificados, veja, aperfeiçoados pelo sangue. Lá estava a palavra velada dentro da arca, e lá estavam os querubins, fazendo sombra em cima do propiciatório, guardando o mistério do sangue, veja, e entre os querubins descia a glória da Shekinah. Veja, nesse lugar só poderia entrar, veja, aqueles que eram preordenados, lavados, vestidos, preordenados, com o sangue, vestidos, tendo uma mitra em sua cabeça, veja, santidade ao Senhor, com incensar em sua mão, louvor, adoração, oração, e cruzavam o véu, veja, no dia 10 do mês 7, e entravam nesse lugar, aonde estava a glória da Shekinah, a presença de Deus, aqui na terra, representando a eternidade, que lugar glorioso, veja, e a este lugar a igreja é chamada, então, portanto, ele não entrava lá sem sangue, ele entrava com o sangue de animais, agora nós, entramos com o sangue de Cristo, e quando nós estamos batizados com o Espírito Santo, assentados em lugares celestiais, para nós, os eleitos, veja, nós estamos entrando a eternidade, cruzando os sete castiçais, cruzando as sete eras, deixando o tempo, representado por sete sábados, sete eras, chamado, numa santa convocação, para esse oitavo dia, veja, um povo para quem, o pecado acabou, terminou o tempo da incredulidade, veja, batizo de fogo, queima a velha natureza, expulsa Satanás, e faz do nosso coração, um lugar para a divindade habitar, veja, a divindade, Cristo, veja, quem é que vence o mundo? Pergunta São João, veja, quem é que vence o mundo? Aquele que reconhece, que Jesus, é o Cristo, veja, e quando ele se instala ali, veja, essa igreja já tem vida eterna, já passou da morte para a vida, por isso Jesus, no livro de São João, representando a era da águia, no capítulo 7, representando o sétimo selo, na sétima festa, no último dia da festa, ele clama, veja, quem tem sede, vem a mim mesmo, um tipo perfeito, de Apocalipse 22, o Espírito e a noiva dizem, quem tem sede, venha beber, por isso, o grande mistério da piedade, primeiro, tudo que Deus foi, derramou em Cristo, segundo, tudo que Cristo foi, derramou na igreja, então uma vez que a igreja cruza, para esse oitavo dia, ela se torna a palavra, a palavra se materializa, materializa, a noiva é a palavra, por isso eu disse, que o pecado termina para ela, termina porque não há mais lugar para dúvida, só há lugar para a palavra, Cristo, cabeça, tem ressuscitado, fecundado a igreja, nesse oitavo dia, e ela se torna a palavra manifestada, por isso nós temos, uma escritura muito importante, no capítulo primeiro, da carta aos Colossenses, verso 24 a seguir, que diz assim, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, Paulo tinha consciência de quem ele era, do que ele representava, e o que representava o Evangelho, que ele estava pregando e escrevendo, debaixo do pilar de fogo, ele sabia que ele era a primeira voz, a primeira lâmpada, o primeiro olho, o primeiro espírito, de vida, da palavra, ele disse aos corintios, vocês são a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas escrita pelo Espírito Santo, nas tábuas de carne, do vosso coração, ele estava falando de uma igreja, que se tornou a palavra, veja, porque Hebreus 8 dizia, de acordo com Jeremias 32, Jeremias 33, que Deus escreveria, nas tábuas de carne, do nosso coração, a palavra, portanto a igreja, se tornaria a palavra, que mistério poderoso, veja, o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, veja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, veja, a vontade de Deus, o projeto de Deus, a palavra, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, a primeira lâmpada, a primeira voz, o primeiro espírito manifestado, o mistério que esteve oculto, desde todos os séculos, e em todas as gerações, veja, os sábios do passado, do Velho Testamento, carregavam os símbolos, mas não sabiam o que significavam os símbolos, até hoje os judeus estão cegos, veja, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer, quais são as riquezas da glória desse mistério, entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, veja, aos santos, aos santificados, veja, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem, perfeito em Jesus Cristo, então na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 467, ele fala, que a verdadeira igreja, não pode mais cometer adultério, não há mais lugar para credos, dogmas, interpretações, nada que o homem possa produzir, veja, 467, você não pode cometer adultério, você já está fecundado, Cristo, fecunda a semente, veja, ele não pode se apoderar, o ventre da vida está fechado, para qualquer coisa a mais, acabou o pecado, acabou a incredulidade, veja, o ventre da vida está fechado, para qualquer coisa a mais, você já é dele, por predestinação, essa semente tem vindo a vida, no tempo do interdecer haveria luz, nenhum mundo pode entrar, terminou, por isso é aos santificados, ó como nós gostaríamos de ficar nisso por cerca de uma hora, eu estou seguro do que vocês entendem, está vendo, Cristo e dele somente, já terminado, a semente estava ali, a semente já estava, quando ela foi colocada ali, antes da fundação do mundo, tem nos predestinado, para a vida eterna, e assim que o que vivifica, flui, essa semente depositada ali, outras sementes, que simplesmente entravam, não se apoderavam, simplesmente, não podem fazer igual, mas quando essa semente entrou, rapidamente, ela fechou o ventre, todas as demais sementes foram expulsas, não há mais lugar, para a interpretação humana, para credo, para dogma, para nada, e você se torna, um prisioneiro, envolto em Cristo, Cristo em você, sua vida produzindo, a sua evidência, seus sinais, oh que coisa, que coisa, que coisa, olha, trazendo seus sinais de vida, como uma evidência, de sua ressurreição, provando ao mundo, esta vida eterna, vindica ao mundo, que nós estamos vivos nele, e pense nisso, vivos com Deus, nosso Redentor, que nos criou, para exatamente o mesmo propósito, a igreja, e sua vida, criadora em nós, por isso, as sete virtudes de Cristo, aparecem na igreja, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, e por último, uma pedra de coroa, Cristo, batizado, no corpo de Cristo, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te fortaleça, e que Deus sustente a sua fé, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.